Onde anda essa mulher? Onde anda? Onde anda? Onde anda essa mulher? Me diz onde anda? Onde anda? Onde anda essa mulher? Lembro do seu nome O quê? Na chuveira madrugada Sobe um bom beijo E acordei na estrada Pra me dizer que tá todo arranjado Eu! Mas não consegui ouvir E tem dobrado Mas eu não vou abrir Eu não quero abrir E quando eu abrir Eu logo vi Daqui a nove meses Eu vou abrir Quem vai assumir Quem vai tomar conta do bebê Fala comigo E diz como não vai ser Onde anda? Onde anda? Onde anda essa mulher? E diz onde anda? Onde anda? Onde anda essa mulher? Quem vai assumir Quem vai assumir Quem vai tomar conta do bebê Quem vai tomar conta do bebê E quando eu paro sobe E quando eu sei me Onde anda? Onde anda? Onde anda essa mulher? E diz onde anda? Onde anda? Onde anda essa mulher? Logo de mãe Sorry mãe Onde, onde, onde você Onde, onde, onde você Onde, 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 onde Onde, 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 onde Onde, 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 onde 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 Música Amém. Amém.